Você me deu, me deu a paz E fez de mim um sonho, um sonho a mais Você partiu, som um, dois E fez do amor tudo um sonho de nós E eu que não queria mentir Passei então a sorrir do seu lado E eu que sempre quis te seguir Criei meu mundo, meu mundo ao teu lado Varendo a lua, a tua solidão Varendo a lua, a tua solidão A tua solidão A tua solidão Varendo a lua, a tua solidão A tua solidão A tua solidão nó legal